Vamos para as notícias então e logo depois a gente vai com as análises dos nossos especialistas e colaboradores. Vamos lá, olha só. Depois de participar de manifestação que pediu fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, Jair Bolsonaro defendeu hoje instituições abertas e transparentes. Na saída do Palácio do Alvorada, o presidente disse que foi, como sempre, mal interpretado pela imprensa. Ele chegou a arrepreender um apoiador que sugeriu o fechamento do STF e impediu que jornalistas fizessem perguntas. Vamos ver. O que vai falar sou eu. Se não quiser me ouvir, está dispensado. Falta um pouco de inteligência para aqueles que me acusam de ser ditatorial. O que eu tomei de providência contra a imprensa, contra a liberdade de expressão? Eu sou realmente a Constituição. Isso. Isso aí, presidente. Senhor estadista. Feche o Supremo e o... Não sei se essa conversa fechada. Aqui não tem fechada, dá licença aí. Aqui é democracia. Isso. Muito bem. Aqui é respeito à Constituição brasileira. Isso. E aqui a minha casa e a tua casa. Então peço por favor que não se fale isso aqui. Supremo aberto. Isso. Transparente. Congresso aberto. Transparente. Ou você é da Folha e não quer responder para a Folha. Quanto é o jornal? Quanto é o jornal? Quanto é o jornal? Quanto é o jornal? Não quero papo no Globo. O Globo nem devia estar aqui. Isso. Nem devia estar aqui. Então esse é o meu papel. É preservar a liberdade do povo brasileiro. Presidente, quais eram as pautas do ano de ontem? O povo na rua, dia do exército, volta ao trabalho. Presidente, eu falei que eu vou responder aqui. Não quero papo com vocês aqui. Quem não quiser ouvir, vai embora. Todo, qualquer movimento é infiltrado. Tem gente que tem a sua liberdade de expressão. Respeite a liberdade de expressão. O fato é que ontem, Jair Bolsonaro participou de um ato em frente ao quartel-general do exército em Brasília. Centenas de manifestantes aguardavam a chegada do presidente e essas pessoas seguravam faixas que pediam um novo ato institucional número 5, o fechamento do Congresso e do STF e a volta da ditadura militar. E em nenhum momento Bolsonaro condenou essas manifestações. Quer ver? Obrigado. Eu estou aqui porque acredito em vocês. Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil. Nós não queremos negociar nada. Nós queremos reação pelo Brasil. Nós, com o direito, vocês têm a obrigação de lutar pelo país de vocês. Contem com o seu presidente. Jair Bolsonaro transmitiu esse discurso ao vivo em suas redes sociais. A reação do STF e do Congresso foi imediata e também veio pelas redes sociais. Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, escreveu A crise do coronavírus só vai ser superada com responsabilidade política, união de todos e solidariedade. Invocar o AI-5 e a volta da ditadura é rasgar o compromisso com a Constituição e com a ordem democrática. Mandou uma hashtag ditadura nunca mais. Seu colega Luiz Barroso tuitou o seguinte. É assustador ver manifestações pela volta do regime militar após 30 anos de democracia. Defender a Constituição e as instituições democráticas faz parte do meu papel e do meu dever. Pior do que o grito dos maus é o silêncio dos bons, uma frase de Martin Luther King. Felipe Santa Cruz, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, também escreveu o seguinte. Que o presidente da República atravessou o Rubicão e a sorte da democracia brasileira está lançada. Hora dos democratas se unirem, superando dificuldades e divergências em nome do bem maior chamado liberdade. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, reagiu também. Disse ele, o mundo inteiro está unido contra o coronavírus. No Brasil, temos de lutar contra o corona e o vírus do autoritarismo. É mais trabalhoso, mas venceremos. Em nome da Câmara dos Deputados, eu repudio todo e qualquer ato que defenda a ditadura atentando contra a Constituição. Esse foi Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Ontem mesmo, 20 governadores assinaram uma carta de apoio a Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, que é presidente do Senado. Isso depois que Bolsonaro disse que Maia e Alcolumbre preparavam um golpe contra ele. Só não assinaram esses documentos governadores de Minas Gerais, Rondônia, Roraima, Paraná, Acre, Amazonas, Roraima e Distrito Federal. Hoje, no início da tarde, agora há pouco, Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, solicitou ao STF a abertura de um inquérito para apurar as manifestações pró-intervenção militar no Brasil, essas que aconteceram ontem. O Procurador quer saber se houve violação da Lei de Segurança Nacional. Sobre tudo isso, conversamos agora com o sociólogo diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Catiabava. Olá, Silvio, tudo bom? Alô? Temos o Silvio. Agora sim. Tudo bom, Silvio? Tudo bem. Quero saudar você e os telespectadores que estão nos assistindo. Silvio, vamos lá. Acho que a grande pergunta que todo mundo se fez hoje é notas de repúdio são suficientes nesse momento? Evidentemente não. Nós temos instituições que precisam funcionar. A política não pode ser feita pelo Twitter. E o Bolsonaro e os seus filhos, na verdade, estão apostando no caos. Eles querem endurecer. Isso sempre foi manifesto da parte deles. Vocês vão se lembrar, por exemplo, da frase de um dos seus filhos. Basta um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. Tem agora o confronto com o presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia. Não é? E se vocês forem um pouco mais atrás, uma série de outras atitudes vão indicando isso. Houve aquele motim da PM no Ceará que foi tratado pelo Sérgio Moro e pelo presidente Bolsonaro com todo o cuidado de não acusar ninguém de um motim. Ele está, na verdade, aliciando a PM para os seus propósitos. E essa manifestação em frente ao quartel do Exército no domingo, ele diz assim, não tem mais negociação. Então, de fato, o que nós vamos assistir é uma tentativa de um golpe. É uma ruptura. Se ele vai conseguir ou não, é o que está em questão. Mas o pano de fundo disso é a situação dos pobres, que vai ficando mais crítica. Todos precisam comer e, para isso, precisam trabalhar. E essa necessidade é manipulada criminosamente contra o isolamento, buscando fazer com que esse povo, que é o mais necessitado, adira à proposição do Bolsonaro de voltar do dor normal ao preço de muitas vidas. O governo opera mal. O Guedes não tem capacidade de enfrentar a crise. Ele mantém as políticas de austeridade e mobiliza timidamente recursos para atender as necessidades básicas dos mais pobres. Lembre-se, por exemplo, que o Peru destinou 12% do seu PIB para enfrentar essa crise. E não é nenhum governo de esquerda. Então, o que eu estou entendendo é que essa urgência, essa necessidade, se tiver, de fato, explosões sociais, a busca de mantimentos, por exemplo, podem estimular o presidente a lançar mão de, por exemplo, um estado de sítio, que lhe dá mais poderes autoritários. O Bolsonaro está isolado na política. Ele busca o apoio dos militares e a fidelização daqueles que seguem ele. Esses impressionantes 30% que, apesar de tudo, se mantêm fiéis e são importantes para manter o capitão. Mas, quando o Dilma foi deposta, lembre-se também que ela tinha 30% de apoio popular. Então, o Senado, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, eles estão imobilizados como instituições. E seus integrantes só se manifestam pelo Twitter. E todos os dias, Bolsonaro pratica atos que justificariam o impeachment. Agora, o Rodrigo Maia é acusado de omissão frente aos descalabros de Bolsonaro. E isso pode mover a roda do impeachment. Então, eu acho que precisa ficar claro que manifestos e declarações hoje são inóculos. Já fizemos muitos. Eles não têm um impacto na política. São mais importantes nesse momento, por exemplo, os panelaços que mostram o fora Bolsonaro. E esse mobilismo das instituições, ele expressa também disputas internas. A falta de alternativas, inclusive, de botar quem no lugar do Bolsonaro. Não tem um esforço de criar uma coalizão política mais ampla que articule esse impedimento do presidente e apresente uma alternativa política para o governo Bolsonaro. E a sustentação do governo vai ficando cada vez mais frágil. Com setores importantes do empresariado reavaliando o apoio que deram ao capitão. O exército está dividido. Você tem os militares da reserva que são alinhados com ele. Mas os generais da ativa estão muito inquietos dizendo e agora que nós entramos nesse barco, como é que nós vamos resolver essa questão? Há quem, por exemplo, diga que o ministro da defesa e os generais que comandam a área política do governo deveriam ser convocados pelo Congresso para dar explicações acerca dos movimentos do presidente. E no campo da esquerda? O que está acontecendo? Onde é que está o PT, que é a maior força? Nós temos um silêncio. Não conhecemos uma proposta para criar uma ampla coalizão política para enfrentar o Bolsonaro. E existem alternativas. Bom, existe um impeachment no qual assume o Morão. Agora o Procurador-Geral da República começa a desimobilizar e ele poderia processar por crime comum o Bolsonaro. Isso também permite ao Morão assumir. Existe a possibilidade da renúncia por presição política. Ou mesmo uma cassação da chapa pelo Supremo Tribunal Eleitoral. Há elementos para isso que antecipariam as eleições presidenciais. A questão é que o Bolsonaro não cai porque as instituições que podem impedi-lo, o Congresso, a Justiça, mesmo os partidos, não estão criando uma alternativa para ele. Então, a situação é uma situação delicada, eu diria crítica. Eu entendo que há uma tentativa de golpe em curso. E que a resistência democrática tem que ser feita nas ruas, agora nos panelaços, porque nós não podemos sair na rua. Mas ela tem que ser feita também pela imprensa, pelas mídias sociais, mas, mais do que tudo, as instituições têm que funcionar. Não adianta o ministro do Supremo Tribunal Federal falar no Twitter que não gostou. Ele tem uma instituição, isso tem regras. O Bolsonaro todo dia infringe a Constituição, não basta ele dizer eu defendo a Constituição. Ele não está defendendo a Constituição, ele está atacando os direitos, as pessoas, inclusive cobrando vidas para que a sua posição seja preservada. Então, é um momento muito delicado, é um momento crítico. E nós precisamos contar com uma mobilização das instituições para que isso aconteça. A começar dos partidos que precisam montar uma coalizão de defesa dos direitos humanos contra essa insurgência da necropolítica. Deixa eu acrescentar uma notícia de hoje, Silvio. Bolsonaro, ele foi alvo de mais uma denúncia no Tribunal Penal Internacional por genocídio e crimes contra a humanidade. Essa é uma informação que foi publicada na coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. É uma ação protocolada pelo coordenador do Grupo Engenheiros pela Democracia. E ele alega que Bolsonaro foi negligente com as precauções devidas nesse momento de pandemia de coronavírus. Essa é a segunda porque a primeira foi movida pela, foi apresentada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Você vê nesse âmbito internacional alguma solução em curto prazo para tirar Bolsonaro do poder, por exemplo? Não, Thalita, não vejo. Eu acho que essas instituições são super importantes. Elas têm a ver com as relações internacionais. O governo Bolsonaro não está preocupado com as relações internacionais. Portanto, qualquer tipo de juízo que se faça sobre ele nesse âmbito internacional, eles não têm, isso não tem poder mandatório. Eles não têm instrumentos para poder limitar o governo Bolsonaro. A menos que se decidissem, por exemplo, bloqueios ou retaliações comerciais. Mas não é o caso, não está acontecendo isso, não é? Nós temos um Trump nos Estados Unidos, que é... Bolsonaro tenta ser a cópia dele, mas nem consegue isso, não é? E uma situação em que o impasse da pandemia, na verdade, transforma esse tema no principal tema de discussão internacional. Bolsonaro está muito desgastado, ele é ridicularizado nos jornais internacionais, na Alemanha, na França, na Inglaterra, por toda parte. É uma vergonha para os brasileiros ter um presidente como esse, não é? E, infelizmente, a imagem do Brasil lá fora está muito, muito ruim. Muito diferente de alguns anos atrás. Sim. Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Muito obrigada pela participação. Participa aqui com a gente todas as segundas-feiras, comentando e analisando as principais notícias do dia. Obrigada, Silvio. Até semana que vem. Um beijo. Até semana que vem, Thalita. Muito obrigado. Tchau.